Vamos aos gols da sétima rodada da Taça Santos Dumont na Série B do Campeonato Carioca. No Arizão, Goitacais e Duque de Caxias. Aos 10 minutos, Rondinelli cruzou da direita e Vandinho bateu de primeira, fazendo 1 a 0 Goita. No final da primeira etapa, Vandinho entrou pela esquerda e foi derrubado por Jaime na área. Pênalti! Rondinelli bateu com categoria e deu números finais ao jogo. Goitacais 2, Duque de Caxias 0. No Alziro de Almeida, Gonçalense e América. Na primeira etapa, jogada de Radamés pela esquerda, ele cruzou na área, Raí fez o corta-luz e Beto chegou batendo. Único gol do jogo, Gonçalense 1, América 0 e ficou nisso. Em Moça Bonita, Aldax Rio e Mangaratibense. O primeiro gol do jogo foi do Laranja Meritiense. Edilson correu pela direita e cruzou para Jô bater de primeira, rasteiro, indefensável para o goleiro Rodrigo, 1 a 0. No fim da primeira etapa, o Manga empatou. Clésio fez falta dentro da grande área, pênalti. Na cobrança, Ivan bateu, 1 a 1. Logo no começo do segundo tempo, o Aldax voltou melhor. Falha da zaga do Manga e Vinícius entrou na área para bater na saída do goleiro. 2 a 1, Aldax. Depois, Vinícius, outra vez ele, entrou pela direita e cruzou na área para Sérgio Júnior, sempre ele. 3 a 1 para o Laranja Meritiense. E teve mais Aldax. Sérgio Júnior quase fez o dele, mas dessa vez foi Gerson quem empurrou para a rede, 4 a 1. E no finalzinho, o Manga ainda diminuiu, com Bruninho, numa bela finalização de fora da área no gol mais bonito do jogo. Aldax Rio 4, Manga Latibense 2, placar final. No Marrentão, Sérgio e Barra da Tijuca. Aos 4 minutos da primeira etapa, Lucas cruzou da direita e Vitor Ferraz bateu no canto esquerdo, abrindo o placar 1 a 0. Mas no começo da segunda etapa, o Barra da Tijuca conseguiu o empate. Serginho lançou o Bruninho, que chutou o mascado. A bola quicou e encobriu o goleiro Léo Flores. Final, Sérgio 1, Barra da Tijuca também 1. No luso brasileiro, Portuguesa e Olaria. No duelo da Zona Norte, quem saiu na frente foi a Lusa. Aos 25 minutos, Maicon Assis recebeu na entrada da grande área, dominou de canhota e bateu firme para o gol, Portuguesa 1 a 0. Na segunda etapa, mais Portuguesa. Alain, sempre ele, aproveitou o cruzamento de Maicon Assis e com o oportunismo de sempre concluiu em gol, 2 a 0 Lusa. E ainda houve tempo para Maicon Assis, o nome do jogo fechar o marcador. Romarinho foi derrubado na área, mas a bola sobrou para Maicon, que bateu e concluiu o placar em 3 a 0 para o time da Ilha do Governador. No Lourival Gomes de Almeida, Sampaio Correia e Barcelona. Aos 19 minutos, Gessé bateu firme e fez 1 a 0 para o Galinho da Serra. Na segunda etapa, o zagueiro Vitor aproveitou o cruzamento na grande área e ampliou 2 a 0. O Barcelona ainda teve a chance de diminuir o placar em cobrança de pênalti. João Vitor foi para a cobrança e concluiu 2 a 1. Ficou nisso, vitória para o Sampaio Correia em Saquarema. No Sazinho, São João da Barra e Angra do Geixe. O único gol do jogo saiu de maneira esquisita. Harrison, goleiro do São João da Barra, foi repor a bola e fez isso aí. Chutou em cima de Douglas Pará. Vitória angrense, 1 a 0 no Norte Fluminense. No Luz do Brasileiro, São Cristóvão e Queimados. Gols apenas no segundo tempo. Ulisses tocou para Leandrinho, que tabelou com João Paulo e tocou de calcanhar para o atacante, que bateu bonito por cobertura, com a 0 São Cricri. Logo depois, Nelinho roubou bola pelo meio, passou por Lucas Gama e tocou na saída do goleiro Felipe, fazendo um belo gol, 2 a 0. E teve tempo para mais Nelinho. Após chute de João Paulo, Felipe espalmou, mas o atacante mantou para a rede e concluiu. São Cristóvão 3, queimado 0 e estamos conversados. E no Arizão, Americano e São Gonçalo Futebol Clube. Aos 27 minutos, Ramon tocou para Dreivisson, que invadiu a área e tocou por cima de Vander, 1 a 0. Logo depois, veio a resposta do time da casa. Adrianinho chutou de longe, batendo bonito na bola, 1 a 1. Na segunda etapa, o São Gonçalo voltou a tomar a dianteira, Guilherme batendo de longe. A bola bateu na zaga e matou o goleiro Vander, 2 a 1 São Gonçalo. Mas depois, mais um empate do americano, cobrança de volta para a grande área. A bola sobrou para Felipe, que bateu e deixou tudo igual novamente. Final, Americano 2, São Gonçalo Futebol Clube também 2. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho